...que ela existe para proporcionar para quem está em casa o alívio da dor. Exatamente, Erli. Quem está em casa, vocês da Pilar Médicos sabem muito bem, estatisticamente falando, quantas pessoas sofrem de dor, se acostumam com aquela dor, seja lá qualquer que seja, passam a noite sem dormir, tem gente acamada. E vocês trazem através dessa manta médica aqui, que é revolucionária, esse tratamento que proporciona esse alívio, qualidade de vida para você que está em casa. Leandro, boa tarde. Boa tarde, Erli. E não é só dor, viu, Erli. A gente tem que focar também nas pessoas que têm problema de circulação. Muita gente sofre com problema de circulação. O diabético hipertenso tem problema de circulação nos membros inferiores, membros superiores. A vibroterapia, Erli, vai ajudar ele a o quê? Ativar a circulação sanguínea junto com o infravermelho longo, que age como vaso latador e anti-inflamatório. Você está vendo aqui? Rapaz, é gostoso, né? É bom. Para quem está me assistindo em casa, essa manta, nessa imagem que você está vendo aqui, ó, na imagem aqui atrás aqui, é essa daqui que você está vendo aqui na frente, isso aqui é uma maquete. Eles vão até a sua casa, eles vão levar essa maquete, você vai aprender, você vai participar de uma sessão. Daí então, depois que ver, aprender, participar de uma sessão, aprender tudo aqui, você vai tomar a decisão se você quer adquirir ou não. Aqui ninguém está aqui para impor. Ah, ligou para lá, é obrigado, pagou, chegou lá. Não, não, você não paga pela ligação, não paga pela visita, você apenas vai comprovar isso que a gente está falando aqui, pessoalmente em casa, né, Leandro? É, exatamente, Erli. A gente garante, Erli, que o camarada vai deitar aqui, vai fazer um teste de 20 minutos, e o problema de circulação dele, ele vai sentir a melhora na hora, 70%. No decorrer do tratamento, Erli, 90% de melhora nos problemas de circulação. Então, deixa eu fazer um pedido para você que está em casa. Liga agora, convida a equipe do Leandro, 0800-034-34-34. Não paga pela ligação, não paga a ida deles até lá, tá? Gostou, beleza, bonitinho, receba o Leandro bem na sua casa. Gostou, beleza, assinou, tem parcelas que cabem no seu bolso, promoção especial para aposentado, pensionista e do INSS. A nossa campanha, aposentado e o pensionista, Erli, continua, 89,90, parcelas a partir de 89,90, minha gente. Liga agora, 0800-034-34-34-34. Falei com o Leandro, da Pilar Medi. Isso aqui é boa, né, rapaz? Aí vai bolindo aqui, vai aprendendo. Vai aprendendo tudo. Eita, o Sávio levou uma bichinha dessa para cá. Eita, Leandro! Liga agora, 0800-034-34-34-34. Acagé...